A Lógica das Cruzes A Lógica das Cruzes A Lógica das Cruzes A Lógica das Cruzes A galera do Vaca Louca, muito obrigado de coração ao carinho de todos vocês Pra nós é gratificante poder voltar aqui a casa cheia mais uma vez Um beijão e a gente espera voltar mais e mais vezes, como a gente sempre disse aqui É isso aí, muito obrigado pelo carinho, tomara que a gente volte várias vezes aqui no Vaca Louca Um beijo, obrigado Rancho Vaca Louca apresenta Henrique Juliano Dia 31 de agosto, domingo, véspera de feriado Ingressos antecipados à venda RanchoVacaLoca.com.br